Tentar despertar o interesse dos jovens e das crianças pela cultura brasileira em meio a essa avalanche de informações que eles recebem todos os dias. Esse é um desafio e tanto para os educadores. Há 10 anos, um grupo de músico decidiu encarar essa missão e começar a levar para as escolas de todo o país a música do nosso maior compositor clássico. E olha só a emoção e a diversão que eles levaram para uma turminha de Rio Grande. Essa criançada ainda não faz ideia do que vai assistir. E enquanto eles esperam, ansiosos, a Orquestra do Brasil de Turru está chegando para preparar a surpresa. Instrumentos afinados, maquiagem caprichada, voz aquecida. Chegou a hora, todo mundo em silêncio. Viola, violinos e violoncelo prontos para enfeitiçar. O projeto Brasil de Turru quer fortalecer o ensino musical nas escolas brasileiras e, para isso, se inspira nas cantigas populares do maestro Heitor Villalobos. O nome Turru é também uma homenagem a ele, que era encantado por trens e imitava o som deles quando era menino. Uhul! Somos brasileiros que não reconhecem fronteiras. A venezuelana Carla Rincon está desde o início do projeto. Ela está acostumada a ver o brilho nos olhos da criançada em cada apresentação. Sempre vão trazer mais sensibilidade, mais cidadania, mais cultura. A criança já cresce sabendo qual é a sua identidade, quais são as músicas que o rodeia. E olha, tem todo um clima. A atriz Maria Seissa interage com o público, instigando ainda mais a atenta plateia. Esse ano é a primeira vez que essa formação toca junta. São jovens que já estiveram do outro lado, participando de projetos musicais Brasil afora, como o Matias, do Rio de Janeiro. É uma sensação que não tem dinheiro que pague, não tem palavras que possam exprimir esse sentimento. O mais bacana desse projeto é que toda a apresentação é uma novidade para essa criançada. Nada de música internacional ou música que eles escutam todos os dias. Desses instrumentos clássicos saem apenas música brasileira, que muitos deles ainda nem tiveram a chance de conhecer. Teve criança que quis levar o boneco turu para casa, tem criança que pede mesmo para tocar um pouco o instrumento. E aí, não tem limites para curiosidade. O Pedro era um dos mais empolgados. De tudo. Todos os instrumentos? Sim. Você acha que é fácil aprender? Sim. E, convenhamos, não tem idade que resista à delicadeza das melodias e dos acordes de cada um dos instrumentos. Eu acho que a ideia está sendo muito bem passada, que a ideia do amor eu acho que não tem lugar, eu acho que qualquer lugar funciona, né? Cai, 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 balão, cai, cai, balão, aqui na minha mão, não cai não, não cai não, não cai não, cai não, cai na rua do sabão. Quem sabe não sai novos músicos daí, né?